Boa tarde, sexto ano. Hoje a gente tá dando início aí a mais uma semana. Daremos início a um assunto novo, que é o estudo dos pronomes. Vocês podem acompanhar pela nova apostila na página 15, né? Então, acompanha aí. Na verdade, começa na 14, né? Na 14 já traz o conceito de pronome e na 15 o assunto mesmo em si. Então, a gente vai ver os pronomes. É... e é isso, né? Gostaria que vocês compreendessem que a gente tá vendo agora morfologia, ou seja, classes de palavras. Então, nós estamos intercalando nossos estudos em morfologia e sintaxe. Lembrando que sintaxe é a relação dos termos dentro das orações, dentro das frases, enquanto a morfologia é o estudo da classe de palavras isoladamente. Então, a gente tá vendo aqui o estudo morfológico das palavras. Hoje nós veremos a classe de palavras pronomes. O que são os pronomes? Os pronomes são a classe de palavras que substitui, acompanha ou se refere ao nome. E o que seria esse nome? Bom, o nome é o substantivo. Que são os pronomes pessoais, né? Vou dar um exemplo pra vocês de... Deixa eu botar aqui um outro slide, um slide novo. De como utilizar o pronome, né? Como é que substitui e acompanha essas coisas. Vou dizer assim, ó. Você falou com Maria... Você viu meu livro... Meu livro estava aqui. Vamos lá. Você viu o livro... Vou mudar, gente. Um exemplo. Você viu o livro... O livro... Estava aqui. O que é o pronome? Pra que eu não tenha que repetir o nome, o substantivo livro, eu utilizo um pronome correspondente. Livro é masculino singular. Você viu o livro... Ele estava aqui. Então, percebam aí que eu utilizei um pronome, ou seja, a classe de palavras que substitui ou acompanha ou refere-se ao nome. Nesse caso aqui, ele substituiu o nome. Quando é que acompanha o nome? Por exemplo, se eu digo... Meu casaco, nossas meias. O que é esse meu e esse nossas? São pronomes que estão ali acompanhando o substantivo casaco e o substantivo meias. Se eu digo... A menina que sorriu... Esse que está se referindo à menina que foi dita anteriormente. Então, não é qualquer menina. É a que sorriu. Eu estou fazendo referência à pessoa do discurso. Então, isso são os pronomes. Eles podem acompanhar, substituir ou referir-se aos substantivos dentro das orações. Dentro das frases, no caso. Orações, não. E o que são os pronomes pessoais? Vamos ler aqui a definição do... Da apostila de vocês. Opa! Onde é que está? Onde começam os pronomes? Na apostila de vocês não tem, né? A definição de pronome pessoal. Só tem o assunto em si. Mas vamos lá. Os pronomes pessoais são aqueles pronomes que se relacionam com as pessoas do discurso. Ou seja, as pessoas da comunicação. As pessoas da situação comunicativa. Então, quando eu estou numa situação comunicativa real, eu tenho a pessoa que fala, a pessoa para quem se fala, e sobre o que eles falam. Então, a gente tem aí as pessoas do discurso. Quem fala? Eu. Para quem eu falo? Tu. Sobre o que eu falo? Ele. O assunto, o pronome. Então, a gente tem aqui sempre quem fala, para quem se fala, sobre o que ou sobre quem se fala. Bom, e essas três pessoas do discurso, elas são divididas em primeira, segunda e terceira pessoa do plural, do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então, os pronomes pessoais, eles estarão direcionados, eles estarão relacionados exclusivamente, né? Às pessoas do discurso. Então, vamos lá visualizar. Oi, Edu, tudo bem? Estou indo ao cinema. Vamos. Oi, Ju, tudo bem? Qual filme vamos assistir? Bom, então, o que que tem aqui nessa situação comunicativa? A gente tem a Ju, como sendo a primeira pessoa do discurso, né? Como se fosse um eu. A gente tem a Ju falando com o Edu, que é a segunda pessoa do discurso, e a gente tem o assunto sobre o qual eles falam que é cinema. Bom, então, a gente tem aí as três pessoas do discurso. Eu, tu, ele. Três pessoas do singular. Bom, se a Ju estivesse falando, por exemplo, com o Edu e a Mariazinha. O Edu e a Mariazinha. Ela utilizaria, nas pessoas do discurso, o vós, né? Ou vocês, como a gente usa dentro do nosso discurso coloquial. A gente utiliza o vocês, que é um pronome de tratamento. A gente vai ver depois. Mas, para a gramática normativa, seria o vós. Então, a gente tem o eu, a Júlia, e temos o vós a quem ela se refere, que é mais de uma pessoa. Se, no caso, fosse a Júlia e outras pessoas convidando outras pessoas para o cinema, seria o nós. Então, percebam aí que as pessoas do discurso, elas estão sempre presentes. Bom, e o que são essas pessoas do discurso, né? Como eu já disse para vocês, e vocês já estão carentes de saber, a gente tem o eu, o E, o E, o E, como primeira pessoa do singular, nós, os vós, ele, o E, como primeira pessoa do plural. Então, os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que se referem às pessoas do discurso na sua forma pronominal de conjugação dos verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Essas, essa é, esses são os pronomes pessoais do caso reto. Mas, nós também temos os pronomes pessoais do caso obríquo, que são os pronomes que são utilizados, né? Também com essa função pessoal, mas, que, e que se referem a cada pessoa do discurso, né? Então, a gente tem aí os pronomes oblíquos átonos e os pronomes oblíquos tônicos. Os pronomes oblíquos átonos, eles vêm sempre atrelado ao verbo. Essa é a característica deles. Eles vêm sempre próximo do verbo. Enquanto os oblíquos tônicos, não, né? Eles têm outra funcionalidade que nós veremos em um outro momento. Por enquanto, é só que vocês compreendam que existem os pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. A divisão entre átono e tônico a gente fará depois, certinho? Então, a gente tem o me, mim, comigo, pra se referir à primeira pessoa do singular. O te, ti, contigo, pra se referir à segunda pessoa do singular. Se, ou, alhe, se consigo, ele, ela, pra se referir à terceira pessoa do singular. Nos, nós, conosco, pra se referir à primeira pessoa do plural. Vos, vós, convosco, pra se referir à segunda pessoa do plural. Se, os, as, lhes, se consigo, eles ou elas, pra se referir à terceira pessoa do discurso. Bom, quando você quer dizer pra alguém que você a ama, eu, ti, amo. A gente tem, ó, eu, pronome, ti, pronome, amo. Esse pronome ti é um pronome pessoal, do caso oblíquo, e ele é de segunda pessoa. Por que ele é de segunda pessoa? Porque ele está se referindo a quem se fala. Eu te amo, eu amo você, eu amo a ti. Então, a gente tem aí a utilização do pronome pessoal, do caso oblíquo. Quando você diz, ela não nos convidou. Ela não nos convidou. Ela não convidou a quem? Ela não convidou a nós. Primeira pessoa do plural. É um pronome oblíquo. Ela não nos convidou. Se referindo à primeira pessoa do plural. Então, percebam que a gente está sempre utilizando os pronomes no nosso cotidiano. A gente está sempre utilizando os pronomes, principalmente, os pronomes pessoais. Tanto os do caso reto, quanto os do caso oblíquo. No nosso cotidiano, nós sempre utilizamos, sempre fazemos a utilização dos pronomes. Então, vamos lá. Os pronomes pessoais do caso reto, né? Qual é a funcionalidade deles? Bom, quando eles aparecem substituindo o nome, eles têm a função de sujeito da oração. Então, ele ama Maria. Quem é que ama Maria? Ele. Então, ele é o sujeito da oração. Nós queremos bolo. Quem é que queremos bolo? Nós. Então, nós é o sujeito dessa oração. Tu vais embora. Quem é que vais embora? Tu. Então, tu é o sujeito da oração. Percebam aí que os pessoais do caso reto, eles vão ter essa função de sujeito da oração. Enquanto os do caso oblíquo, eles vão ter a função de complemento do verbo. Percebam que eu falei pra vocês que eles estão sempre atrelados ao verbo. Então, os complementos verbais. Eles não governam eu. Por que que essa expressão tá errada? Porque o eu, ele só pode funcionar como sujeito da oração. Porque ele é pronome pessoal do caso reto. Eles não governam eu? Não pode. Agora, se fosse eu... Não, não dá, né? Eles não governam eu. O eu não pode ficar aqui depois do verbo. Por quê? Porque ele é um pronome pessoal do caso reto. Então, eu vou ter o que utilizar depois do verbo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo. Eles não me governam. Né? O verbo governar é um verbo transitivo direto. Quem governa, quem governa, quem governa, quem governa, quem governa, governa algo ou governa alguém. Então, a gente tem, no caso, um verbo transitivo direto. Por isso, por isso, nós temos que utilizar os pronomes oblíquos átonos. E a utilização dos pronomes oblíquos tônicos é quando eu tenho o caso de um verbo transitivo indireto. Nós falamos com tu. Por que que a gente não pode utilizar o com tu? Nós falamos contigo. Quem fala, fala com alguém ou fala de alguém. Esse verbo, ele exige uma preposição. Então, eu utilizo os pronomes pessoais do caso oblíquo tônico. Por quê? Porque, geralmente, eles já vêm com a preposiçãozinha aglutinada. Quando não, a gente utiliza a preposição antes deles. Bom, essas questões mais complexas de transitividade verbal, vocês devem lembrar porque vocês já viram no fundamental, né? Obviamente, mas não vai ser cobrado pra vocês essas coisas mais complexas. O que vai ser cobrado é que vocês consigam identificar a funcionalidade dos pronomes pessoais do caso reto e a funcionalidade dos pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, se vocês conseguem visualizar isso e resolver as questões da apostila, Então, vocês estão aí, feras, no assunto. Então, por hoje é só. Nós temos uma atividade pra fazer, mas eu vou deixar pra gente fazer quando a gente terminar os pronomes de tratamento. Até porque a gente tem uma atividade bem grande, né? Pra corrigir agora sexta-feira. E aí não vai dar pra colocar mais uma atividade. Vai ficar muita coisa, vai ficar pesado pra vocês. Então, a gente vai ver essa atividade aqui somente quando a gente terminar o pronome de tratamento. No caso, amanhã. E aí eu passo a atividade pra próxima semana, certinho? Então, por hoje é só. Beijão. E até a próxima aula.